E aí meu bruxo, beleza? Aqui é o Harold e hoje vamos que vamos pra mais uma semana de missões do Deadpool Encontre a Bermuda do Deadpool Bem fácil, a gente vai sair da sala dele aqui, vamos até a salinha do Midas que foi liberada aí essa semana E se você ainda não entrou, você vai assistir o vídeo, se não, ela tá ali em cima daquele sofá Clicou, pronto, missão cumprida Agora a gente vai pra segunda missão, preste continência para a calça do Deadpool A calça do Deadpool tá ali no litoral, galera, sabe o maior prédio que tem ali na cidade? Você vai cair ali no topo dele, o lugar mais alto, tá ali a calça dele balançando Não, você não precisa ter nenhum movimento aí nos seus favoritos Você vai chegar perto da calça, apertar quadrado ou então a tecla aí respectiva no PC e nos outros consoles E pronto, a missão vai tá cumprida e com isso você libera aí a skin branca do Deadpool